Olá, gurias e gurises! Tudo bem? Então, hoje é o segundo vídeo da tarde que eu tô gravando. Eu quero falar sobre o uso de Vitacid ou do Vitanol, o porquê eu optei novamente pelo Vitacid, já que eu sempre defendi muito o Vitanol. E já tô usando, então, o Vitacid, a minha pele tá um pouco sensibilizada. Eu fiz ali um takezinho rapidinho pra colocar aqui no vídeo e mostrar pra vocês como que tá a minha pele hoje. E assim, eu tô acompanhando a minha pele, tô gravando, né, alguns vídeos, um dia lá que outro, pra fazer um vídeo, um diário de Vitacid e comentar com vocês como que tá assim. Eu vou falar aqui do Vitacid que eu tô usando, que é o 0,05% em creme, com relação a exatamente o mesmo, né, que é o Vitanol também em creme, 0,05%, tá? Porque aí é uma comparação justa, né, que eu faço. Porque pensando no princípio ativo, que é a tretinoína, ambos têm exatamente a mesma concentração e têm exatamente o mesmo veículo, a mesma textura, que é um creme com a tretinoína a 0,05%. Eu sempre usei o Vitanol quando a minha pele era mais jovem, né, e eu sempre gostei. Não que hoje eu não goste mais, porque no início do ano passado eu também usava o Vitanol. Acontece que, comparando com o Vitacid, eu sinto que a minha pele não fica tão oleosa. Mesmo que ambos tenham a textura em creme, mas o tipo de creme, de textura que o Vitanol deixa na minha pele, ele deixa a minha pele mais oleosa. Isso é fato. O Vitacid já não. Eu passo ele na pele e ele, sei lá, absorve mais rapidamente. Realmente, eu sinto a textura do creme, ela é um pouco diferente, né, o Vitacid no caso, com relação ao Vitanol. Então, essa foi realmente, pode ser bobo, mas pra mim foi, né, o motivo maior que me fez optar pelo Vitacid novamente. Porque no inverno passado eu usei o Vitacid e eu achei mais confortável na minha pele com essa questão da oleosidade. Então, tô repetindo aí a dose. E não apenas quando eu aplico no rosto, sabe, o produto, mas sim no dia seguinte. O Vitanol, ele deixava a minha pele, eu não sei, mais oleosa. No início do tratamento, sabe, até a pele talvez, sei lá, absorver melhor ali o ativo. E o Vitacid já não. Na manhã seguinte, a minha pele amanhece super sequinha. Só que não assim seca de repuxar, tá? Essa é uma outra questão que a gente vai conversar em vídeo, com os cuidados que é preciso quando se usa o Vitacid ou o Vitanol. Enfim, né, falando aqui da tretinoína. Porque a pele, se a gente não deixar essa pele bem hidratada, a pele vai repuxar e aí não é legal. E aí, aquele resultado que a gente gostaria, ele pode vir ao contrário, tá bom? Eu tô usando o Vitacid, então, não por conta de manchas de pele, porque minha pele tá bem clarinha. Mas eu uso como um antirrugas, né, porque ele também é um ótimo rejuvenescedor. Na verdade, a tretinoína, né, ela é o ativo mais estudado e que tem mais comprovação científica quando a gente fala em rejuvenescimento da pele, né. Porque, assim, ela dá o estímulo que a pele precisa. Porque não adianta a gente só passar, sei lá, produtos caríssimos, não que eu use produtos caríssimos, tá? Gostaria, mas eu não uso, não. Mas, assim, não adianta a gente aplicar produtos rejuvenescedores caríssimos na nossa pele se a gente não tem o estímulo dessa pele, né. O estímulo que eu falo é, as pessoas que gostam muito de fazer procedimento estético, elas estão estimulando as suas peles com peeling. Eu não gosto muito de peeling, não, tá? Mas, assim, com peeling, com derma roller, com, sei lá, jato de plasma. Então, tudo são estímulos, né. E como o máximo que eu faço é derma roller, nas últimas semanas eu nem fiz derma roller para deixar a minha pele não tão irritada. Então, o Vitacid, a tretinoína, aqui falando, né, ela age como um estímulo para a minha pele. E aí, o meu tratamento rejuvenescedor, ele vai ser melhor absorvido, tá bom? Mas a gente sabe, né, que a maioria das pessoas usam o ativo, né, falando aí da tretinoína para clareamento de pele, que também faz um ótimo trabalho. Essa parte de clareamento de pele, tá, antes de falar do clareamento de pele, então, deixei bem claro que o motivo, né, pelo qual é com relação mesmo a minha pele ficar mais encebada, sabe, com o uso do Vitanol. O Vitacid já não, então, deixa mais sequinha e aí preferi ele. Outra questão também são os poros, que não deixam meus poros muito irritados, embora em uma semana eu vejo a minha pele bem sensibilizada com o uso do Vitacid. Mas aí é uma sensibilidade que eu tô conseguindo contornar. E aí, agora, então, vamos falar, né, do pessoal que usa o Vitacid ou o Vitanol, enfim, para clareamento de pele. É, sim, interessante, né, são produtos interessantes aí que clareiam a pele, que auxiliam, né, para uma pele mais uniforme. No entanto, o tópico do vídeo não é esse, mas eu não posso sair do vídeo sem alertar quem tá usando agora esses ativos, né. Cuidem de suas peles, eu não falo apenas em o uso de protetor solar, que sim, é de extrema importância. O protetor solar que eu uso é esse aqui, vou deixar a fotinho dele. Tem melhores, sim, mas aí tava na promoção, então comprei ele, comprei já há tempo e aí tava na promoção novamente, comprei de novo, então sigo usando ele, tá. Mas eu não me refiro apenas a proteger a pele, a cuidar da pele com o protetor solar, tá. Cuide muito bem, deixa a tua pele mais completa possível. Não use apenas o Vitacid ou o Vitanol, que seja, eu vou falar aqui Vitacid, mas vocês sabem, né, que eu tô falando aí da tretinoína. Não usem apenas o produto ali à noite e, obviamente, retirar pela manhã e aplicar o teu protetor solar e pensar assim, Meu Deus, meu melasma vai sumir. Que bom que fosse assim e, sinceramente, tomara que se tu faça assim, que o teu melasma suma. O que eu quero te dizer é que a tua pele vai ficar muito sensibilizada. A minha pele tá super sensibilizada. E, gente, se tem uma coisa dessa vida que eu cuido muito é da minha pele. E é nessa sensibilidade aqui, ó, é aqui que mora o perigo. Por quê? Se eu descuidar, isso aqui pode virar uma mancha. Esse vermelhinho aqui, eu não sei se a câmera tá pegando. Esse vermelhinho pode virar uma mancha. Então, isso aqui pode ficar uma mancha. Aqui pode ficar uma mancha. Então, o que que acontece? Aquele cuidado de aplicou o Vitacid à noite, ok. E aí, pela manhã, retira muito bem, por favor. Tu que usa ácido, não pensa assim, ah, eu uso ácido, eu não vou usar sabonete na minha pele. Usa sim o sabonete, porque tu precisa retirar da tua pele esse ácido, tá? Leve em consideração o que eu tô falando, é muito importante. Acredite, isso pode salvar a tua pele. E aí, depois que tu retirar bem o ácido da tua pele, use o teu melhor hidratante. Ai, Morgana, mas eu não posso comprar a melhor Vitamina C do mercado, que hoje é o meu caso. Gostaria de comprar a melhor Vitamina C, mas eu não posso. Tudo bem, não tem problema. Se tu tivesse a Vitamina C, seria melhor. Mas se tu não tem a Vitamina C, use o teu melhor hidratante. Porque a tua pele, ela não pode ficar ressecada, né? Ao longo do dia, reaplica o teu hidratante. Isso vai fazer toda a diferença no teu tratamento. À noite, se tu julgar, né, que a tua pele tá muito sensibilizada, meu Deus, olha só, eu tenho as minhas manchas de pele, gosto de usar o Vitacid, mas assim, tá muito sensível a minha pele. Então, passe uma noite sem usar o Vitacid. Tu não tá deixando de fazer o teu tratamento. Tu tá cuidando da tua pele, tu tá zelando pela tua pele. Isso é uma forma de cuidado também, sentir o que a tua pele precisa, e aí dar pra ela o que ela precisa. E aí, nessa noite que tu não usar o Vitacid e o Vitanol, use o teu hidratante, né? Não durma sem nada na pele. Por quê? Mesmo que tu não tenha aplicado o Vitanol, aquela noite ali, enfim, o Vitacid, o ativo, ele tá trabalhando na tua pele, porque tu já vem tratando a tua pele com a tretinoína. E a tretinoína, ela não é um ativo que simplesmente eu aplico agora, aí fiquei a noite toda, retirei pela manhã e tchau, não tenho mais nada aqui. Não, ela fica atuando na pele. Por isso que a nossa pele fica super sensibilizada. Entende? Então, os cuidados, quando eu falo que é preciso zelar pela tua pele, cuidar da pele, não precisa ter uma caixa cheia de produtos caríssimos de skincare. Se tu tem aí o teu maravilhoso hidratante, o hidratante que tu julgar que realmente deixa a tua pele hidratada e protegida. Já tá bom. Só que não deixa de usar. Leva na bolsa, leva junto onde tu for, aplica o teu hidratante. Ah, não, mas eu gosto de passar hidratante pela manhã e aplicar água termal ao longo do dia. Então, faça isso. Tu não pode deixar a tua pele repuxar, tá? Isso não pode acontecer. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês dois produtos que eu comecei a usar a partir do momento que eu comecei a usar o Vitacid, tá? Que são esses dois da Radalabo. São hidratantes, assim, a base, né, de ácido hialurônico. Gente, isso aqui não é uma resenha, tá? É apenas pra mostrar eles pra vocês. Eu vou fazer um vídeo completo, mostrando a textura, mostrando a aplicação e como que a pele fica em seguida. Enfim, são apenas opções. E o porquê que eu tô deixando essas duas opções pra vocês. São produtos que eu tô testando agora e realmente tô gostando. Eles estão segurando a hidratação da minha pele. Só que são produtos que relativamente se tornam baratos. É apenas por isso que eu tô mostrando eles aqui. Mas sim, eu tenho opções aí de hidratantes maravilhosos que eu usei, né, com o passar do tempo, sim. E eu poderia fazer um vídeo também só de hidratantes, né. Mas, como eu falei, o custo, né, custo-benefício são produtos, sim, baratos. E que, como, né, o dinheiro não tá lá muito por esses meses. Então, eu achei uma ótima ideia. Porque eles têm 170ml e, assim, duas gotas, três no máximo, eu passo no rosto e no pescoço e a pele fica super, sabe, encharcada, assim, bem maravilhosa. Então, eles rendem muito bem. E, assim, eles fazem o papel deles de hidratação e de deixar uma pele super bonita, tá. Não posso falar o contrário porque realmente fazem. Então, eu uso os dois. Um e aí depois o outro pela manhã e à noite. E essa é a minha rotina de skincare, tá. E, claro, pela manhã daí o protetor solar em seguida sempre, tá. E, às vezes, quando eu vou usar o Vitacid à noite, eu uso um deles, qualquer um, tá. Um deles primeiro, assim, na pele. E aí, deixo a pele absorver e depois eu venho com o Vitacid, entendeu. E aí, passo e a pele não fica tão, assim, tão sensibilizada, né, naquela noite. São apenas ideias, tá bom. O vídeo era esse. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E aí, eu vou deixar o vídeo. E aí, eu vou deixar o vídeo. E aí, eu vou deixar o vídeo. Obrigado.